Tô com o doutor João Rodrigues por telefone, presidente da Fundação Municipal de Saúde, que tem feito um trabalho magnífico. Eu sempre digo, quem for pra fundação, ou faz igual ou faz melhor. Vamos combinar. E ele atende todas as nossas solicitações. Bom dia, doutor João. Bom dia, Ielson. Bom dia, doutor. Tô lhe aperreando aqui mais uma vez, porque uma senhora acabou de ligar pra cá desesperada, na rua Monsenhor Cícero Portela, ao lado da creche Dias Horais, número 3035, na Pissarreira 2, uma servidora pública acordou, ela acordou, passou mal, deitou novamente na cama, desmaiou. O marido tá desesperado, correndo pela rua, ligou pro SAMU, segundo ele, foi super mal atendido, disse que não iam buscar a mulher. A rua inteira tá desesperada, eu só posso aqui apelar pro senhor. Ielson, pode ter certeza absoluta que eu vou ligar agora pro SAMU, falar com a enfermeira Suelma, e vai se tomar as providências. Existe um protocolo do Ministério de Aprendimento, mas eu sempre digo, e já disse em reuniões, a vida é prioridade. É isso aí. Nesses casos, se só sabe o familiar que tá desesperado, só sabe aquela pessoa que tem aquela necessidade no momento. Então, nós temos que trabalhar na saúde, colocando o coração na frente, colocando a emoção na frente. É claro que não é só isso. A gente tem que ver o contexto da saúde com a responsabilidade do técnico. Mas nesses momentos, a necessidade é de que seja feito o atendimento. É verdade. E eu prometo pra essa família que tá nesse momento, numa hora de agonia, que o SAMU vai. Nós vamos lá ligar pra enfermeira Suelma, e ela vai tomar as providências. Como tem que tomar de interesse. O SAMU faz um trabalho. É magnífico. É isso, o interesse. É magnífico. Faz um trabalho. Eu conheço bem, eu convido e fui bem com o especial do SAMU. Tenho um respeito muito grande. Tenho um orgulho muito grande de ter trabalhado com a equipe que a gente sabe que são anjos. Quantas pessoas ele salva, né, dos cúmulos no dia a dia? Doutor, eu tenho uma notícia não muito boa pra dar agora, mas eu quero de já agradecer a sua assistência, mas a informação que eu tenho é que a mulher acabou de morrer. Acredito no negócio desse. É. É complicado, né? A gente vê o entusiasmo, a gente vê o presidente da fundação se prontificando a ajudar na hora que a gente solicita, na hora que é abordado, e do outro lado, o SAMU, quando foi preciso e não quis ir. É triste. E eu sei que o senhor vai tomar as atitudes necessárias, tenho certeza absoluta. Claro, sim. Nós estamos só lamentando o ocorrido. O dia dos testes muito. Hoje é um dia triste pra mim. Muito triste. Tá bom, doutor. João, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Tenho certeza que você vai atender e vai resolver isso agora. Olha, gente, é por isso que eu fico pé da vida. Né? Eu tô aqui engasgado. Porque de um lado você vê, por exemplo, a presidente da fundação, de imediato que foi solicitado, ele não contou pipoca, disse, vou resolver agora. Aí quando se liga pra lá, se cobra o que é de direito do cidadão. Gente, imagina como é que não tá a família dessa mulher agora. Cadê a mulher que me ligou agora? Coloca ela no telefone. Ó, o telefone vai dar problema agora, bicho. Põe, me dê aí que eu ligo pra ela no meu telefone, meu filho, e agora? Ah, ah. Rapaz, como é que pode um negócio desse, hein, rapaz? Tá ligando? Tá aí? Tá no ponto? Ah. Ah, ah. Pô, tô ruim aqui. Ah. Ah, Carol, tá errado isso aí. Ah. Ô, Jesus Cristo. Ai, Deus abençoado, que proteja a família dela. Tenta aí no celular, no teu celular. Ó, tá aqui, ela atendeu. Alô? Oi, é Yeldson. Oi, bom dia. Bom dia, pode aumentar um pouquinho o seu telefone. Você tava assistindo aí o programa agora? É, eu tô assistindo. O meu pai é vizinho dela, eu liguei. Ah, sobre as desculpas dela, que eu não ouvi direito. Ah, eu não ouvi direito. A senhora pode falar um pouquinho mais alto? O meu pai é vizinho dela. Ah. E eu liguei pra saber informação, porque a gente conhece muito ela também. Ela tinha falecido. Tinha falecido. Tinha falecido. Pai, eu vou te contar. Eu acho isso um risco muito grande, porque você só paga seus impostos. Mas tudo paga todos os dias, não? Tudo precisa, não tem porquê contar. E agora? Quem vai ajudar essa família? É, minha amiga. Cadê o direito da senhora? Toda a senhora pública, dedicada, uma mãe dedicada pra família. E aconteceu isso com ela. É. Porque é por estados. E só um estados. Fico grande. Eu quero dizer que, enquanto o povo não tiver voz, esse programa vai dar voz sempre ao povo. Você viu que a gente tentou resolver o mais rápido possível. Parabenizar o doutor João, que imediato se prontificou pra resolver o problema. Agora, eu queria, por favor, que a senhora buscasse, se a senhora conseguir, o nome do médico que ele atendeu. Ou atendeu a família lá. Eu sei que esse momento é difícil, mas se conseguirem, eu queria. Porque é inadmissível nesse país o cidadão pobre morrer a míngua por conta desse tipo de tratamento. É por isso que eu aprendi com meu pai. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Médico dessa laia tem que ser maltratado pela sociedade. Porque não é o filho dele, não é a mulher dele que está precisando. Porque quando precisa, vai para um hospital particular. Tem plano de saúde caro. Eu duvido que eles passem por isso. Quem precisa do SAMU é pobre. Eu vou pedir já já ao deputado João Márcio, que vai estar aqui, pra hoje se pronunciar, ou pedir pra alguém se pronunciar na Assembleia, pra cobrar do SAMU de Terezina a responsabilidade da morte dessa senhora. Se alguém, por favor, tiver o telefone da família, me envia agora. Por gentileza. Se alguém tiver o telefone do marido, ou alguém estiver assistindo aí, vai lá na casa, pega o telefone, liga pra cá e me coloca ao vivo. Demônia! É o que a gente pode falar agora. Espero que alguém tenha gravado isso aqui pra colocar na internet, pra repercutir, pra se repensar nesses protocolos fajutos que exigem. Mais uma vez, quero parabenizar o doutor João, que não contou pipoca. E eu sei que ele vai fazer o procedimento administrativo. Tenho certeza absoluta disso. E eu sei que ele vai fazer o procedimento administrativo.